Vamos lembrar o que todos nós estudamos nas aulas de biologia na escola. Todas as espécies vivas precisam de oxigênio para respirar e as plantas não são exceção. Entretanto, as plantas também realizam o processo oposto da respiração que é chamado de fotossíntese. Elas convertem o dióxido de carbono em oxigênio. Para esse processo, elas precisam de luz solar. No entanto, existem algumas plantas que produzem oxigênio, mesmo à noite. Coloque-as no seu quarto para aumentar a saturação de oxigênio e dormir melhor. 1. Aloe vera. Essa planta é um remédio universal para muitos problemas de saúde. Agora você sabe mais um de seus benefícios. Ela também não exige muitos cuidados. Então você pode colocá-la em toda a sua casa para ter mais ar fresco. 2. Barba de serpente. O nome dela pode não parecer agradável. Mas ela realiza um bom trabalho na purificação do ar. E assim como com a aloe vera, você não terá que gastar muito tempo em cuidar dela. Parece que ela cuidará melhor de você. 3. Ninh. Essa planta não apenas limpa o ar, mas também atua como um repelente natural de mosquito. No entanto, a Ninh precisará mais do seu tempo e da sua atenção. Muita luz solar e o melhor solo que você puder encontrar. 4. Manjericão sagrado. Tossi. É muito bom ingerir as folhas dessa planta. Colocar um vaso com essa planta em sua casa terá o mesmo efeito sobre o seu bem-estar. Ela também exala um odor calmante. Exatamente o que você precisa depois de um longo e difícil dia no trabalho. 5. Porquídeas. Elas não são apenas lindas, mas também são úteis. Além disso, elas não exigem muito cuidado. Apenas dê elas bastante luz solar para que possam executar seu trabalho. 6. Gérberas laranjas. Essas flores são tão benéficas quanto luminosas. Elas filtram o ar, têm um aroma agradável e têm muitos benefícios para a saúde. No entanto, pode ser difícil cultivá-las. Então você pode precisar comprar uma planta cultivada ou fazer um transplante. 7. Figueira dos pagodes. Essas plantas produzem bastante oxigênio. Suas folhas são usadas para tratar asma, diabetes e constipação. 8. Cacto de Natal. Esse cacto fica em flor somente em dezembro. Mas as propriedades das suas folhas te deixarão feliz durante todo o ano. A escuridão é boa para ela. Então o seu quarto é o lugar certo para um cacto de Natal. 9. Palmeira areca. Essa palmeira emite muito oxigênio, absorve alguns poluentes do ar e aumenta os níveis de umidade. Essas plantas crescem em florestas tropicais. É por isso que se dão bem com pouca luz solar. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri